O número de pessoas deslocadas por conflitos e crises no mundo dobrou em 10 anos. É o que aponta um relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, divulgado nesta sexta-feira. O ano de 2020 foi o nono consecutivo de aumento contínuo no deslocamento forçado no mundo. Apesar da pandemia que nos obrigou a ficar em casa, a nos trancar, a ser confinados, as tendências globais de deslocamento forçado em 2020 foram maiores do que em 2019, mais de 3 milhões de pessoas. Tínhamos 79,5 milhões em 2019 e estamos com 82,5 milhões até 2020. Se levarmos em conta as situações de deslocamento internacional, a Venezuela ocupa o segundo lugar no mundo com quase 4 milhões de pessoas, só superada pela Síria. O relatório baseado em dados do governo indica que no final de 2020, a Colômbia continuou registrando o maior número de deslocados internos, 8,3 milhões de pessoas.